Salve galera, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje tamo aqui no TRD, tá? Mais uma vez tamo aqui no TRD. Lançamento aqui de mais alguns mods aqui pra vocês, tá? É um mini packzinho de mods aí, tá? Então, um dos mods que tá aqui, eu já lancei ele no canal, tá certo? Porém, eu tô... Ontem eu recorrigi o mod todinho, tá? Refiz o mod e tal, ajustei e tudo. Fiquei lá conversando com o pessoal no Discord. Então, se você não é membro do Discord, entra, tá? Conversei lá, tá? Conversando lá com um membro. E a gente teve a ideia lá de refazer o mod, tá? Que mod foi? O Ford Cargo 2429, tá? Refiz ele com base de skin, tudo certinho, mais ajustado, tá? Com placa, beleza? Ficou bem mais top agora. Mais detalhado, tá? E vai também mod de carroceria, tá? Dessa vez aí um arquivo aí com mod de carroceria. Duas carrocerias novas, que é esse caçambão aqui, bem topzera, tá? Olha aí que louco. Olha aí o Fordzão. Bem top. É um mini pack de mod mesmo, 2429, tá? Olha aí a caçamba. E a outra carroceria, galera. É nada mais, nada menos que uma carroceria de você levar... Você levar não, de carregar madeiras aqui atrás, tá? Olha aí, ó. Bem diferenciado, né? Você tá doido. Vai valer bastante a pena aí, tá? É três mods, eu acho, né? Pro TRD hoje. Que eu não lembro, galera. Eu tô meio desatualizado, né? Eu faço as coisas e esqueço. Mas é isso aí, tá? Ah, doidinho, cadê o WTDS? WTDS vai ter, galera. Só que WTDS... Tô esperando o jogo atualizar aí pra eu tá trazendo mods pra ele, tá? Então, por enquanto, eu não vou tá trazendo nenhum mod pro WTDS, tá? Vou esperar o jogo tá atualizando aí pra eu trazer mods pra ele. Estudar aí como é que vai ser pra eu criar os mods pro WTDS, tá certo? Mas é isso aí, tá? Valeu a todo mundo aí que é inscrito, né? Olha aí, ó. Ford Cargo 2429. Como vocês sabem, eu não tô podendo falar muito. Aqui ficou assim, galera, com o segredo da carroceria. Porque se eu fosse tirar, ia ficar bugando tudo. Então, eu deixei com, tá? Outra versão, talvez eu mude isso aí, não sei. Positiva? É isso aí, pessoal. Valeu. Falou e... É nóis. Tamo aí pelo TRD, né? Até mais, galera. Lembrando, Carpar, que eu não tenho pretensão de fazer mods pra ele por enquanto, tá? Vou dar um tempinho aí e depois a gente vê o que é que faz, tá? É isso aí. Valeu, falou e... É nóis.